Estão abertas as inscrições para as oficinas da terceira edição do Conexões Globais, que ocorre nos dias 24 e 25 de janeiro na Casa de Cultura Mário Quintana. Serão nove atividades diferentes que o objetivo multiplicar saberes e aprender novas formas de construir a sociedade em rede. Todas as oficinas acontecem das 14 às 18 horas e são gratuitas, mas preste atenção, só é permitida a inscrição em uma atividade por dia. Visite o site Conexões Globais, preencha os dados com atenção e não durma no ponto, porque as vagas são limitadas. O Conexões Globais 2014 é realizado pela Associação Software Livre, com apoio do governo gaúcho e presidência da República. A Conexões Globais 2014 é realizado pela Associação Software Livre, com apoio do governo gaúcho e presidência da República.